Inspirados pelas cenas do fracasso golpista na Bolívia, alguns parlamentares brasileiros não contiveram a sanha golpista típica do extremismo, comemoraram o levante das tropas rebeldes. Mas podem pagar caro por isso. Nomeadamente, Bia Kicis e Ricardo Salles são a bola da vez. Fique conosco até o final e veja a reação das redes contra o comentário do ex-ministro do Meio Ambiente, que deve ser alvo de um pedido de cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL. Essas e outras histórias você confere neste resumo com as últimas notícias sobre política. Veja, PF realiza a operação contra ex-diretores das lojas americanas por fraude contábil. Saiba também, julgamento contra o brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner começou na Argentina. Se inscreva no canal, deixe seu like e ajude a mídia ninja a bater um milhão de seguidores. Vamos às notícias. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, réu por exploração ilegal de madeira, foi às redes nesta quarta-feira manifestar apoio à tentativa de golpe na Bolívia. No comentário, publicado na Plataforma X, Salles disse o seguinte. Em Bolívia, las melancias tienen corrones. Em português, significa, na Bolívia, os deputados melancias têm coragem. O deputado faz alusão aos chamados militares melancias, pejorativamente visto pela direita como um fardado, que por dentro é comunista. Em resposta, o deputado federal Glauber Braga anunciou que vai enviar um pedido de cassação contra Salles para a mesa diretora da Câmara. Uma petição para tirar o mandato do deputado Ricardo Salles por incentivar golpistas bolivianos alcançou a marca de 100 mil adesões em apenas cinco horas. O documento, proposto pelo site ICL Notícias, tornou-se o abaixo-assinado brasileiro com o maior número de assinaturas verificadas. Na manhã desta quinta-feira, a hashtag ForaSalles foi levantada por perfis de esquerda na rede X. O influenciador Felipe Neto foi um dos nomes a puxar um abaixo-assinado para levantar um pedido de cassação contra Salles. Um dia após tentativa frustrada de golpe na Bolívia, o presidente do país, Luxo Arce, agradeceu o apoio do presidente Lula. Em publicação nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira, Arce agradeceu, abre aspas, o firme respaldo de Lula por condenar publicamente a tentativa de golpe liderada pelo general Juan Zuniga e demonstrar apoio ao Estado boliviano. Já nas redes bolsonaristas, além de Ricardo Salles, que fez publicação em apoio aos golpistas e pode ser alvo de um pedido de cassação, a deputada federal Bia Kicis comemorou o levante de Zuniga, mas apagou o post logo em seguida. Começou nesta quarta-feira o julgamento contra o brasileiro acusado de tentativa de homicídio em 2022 contra a então vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel tentou atirar contra o rosto de Cristina durante uma recepção de apoiadores dela, mas a arma falhou. A ex-namorada e outro comparsa de Montiel também foram presos como cúmplices. Investigação contra ele mostrou histórico de hostilidades contra Cristina, além de objetos e tatuagens em alusão ao nazismo. A início da persecução penal ocorre no mesmo dia em que militares bolivianos tentam um golpe no país de Luiz Arce. A Polícia Federal realiza a operação na manhã desta quinta-feira contra ex-dirigentes das lojas americanas por suspeitas de fraude contábil. Investigações apontam que o valor fraudado chega a 25 bilhões de reais. Em conjunto com o Ministério Público Federal, os agentes da PF cumprem 15 mandados de buscas e apreensão no Rio de Janeiro. A PF utiliza como base para a ação de hoje as delações premiadas de Marcelo Nunes, que foi diretor financeiro das americanas, e Flávia Carneiro, responsável pela controladoria da B2W. Após realizar diligências para investigar suspeitas contra os ex-juízes da Lava Jato, o Conselho Nacional de Justiça enviou os relatórios para o STF, a PGR e ao TCU. Os corregedores apuraram a integridade das decisões proferidas por Gabriela Hart, Thompson Flores e outros dois magistrados no âmbito da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Liderada pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, a apuração resultou no dia 7 deste mês na abertura de processos administrativos. No Supremo, os documentos estão sob posse do ministro Dias Toffoli. Por fim, fique com o corte da resposta contundente da deputada federal Fernanda Melchiona aos deputados do PL. A fala ocorreu nesta quarta-feira, após decisão do Supremo de descriminalizar o porte pessoal da cannabis. Confira! Eu vou bater novamente nessa tecla, né? 513 deputados representando 27 estados com histórias diferentes, com pais e mães de histórias diferentes, com formações acadêmicas diferentes. A gente tem aqui pessoas simples, a gente tem aqui pessoas que exerceram cargos mais humildes, até pessoas com uma educação formal muito alta. E a gente debate a lei e faz dessa lei a grande representatividade da nação brasileira. Então, cabe aqui toda a minha indignação em relação ao que está acontecendo no nosso país. Se nós não formos firmes, se o presidente dessa casa, da Câmara e do Senado não for firme, a gente vai perder espaço. Não é para o STF, não. A gente vai perder um espaço que o brasileiro não vai conseguir mais ocupar, através da nossa representação. Então, eu não consigo entender. Eu dediquei 28 anos da minha vida pela segurança pública desse país, combatendo o uso e o porte de drogas. E agora eu vejo a Suprema Corte do país tomar uma decisão estúpida. Não tem outra palavra. A decisão, além de equivocada, é estúpida. Eu, honestamente, me escrevi porque eu fico estarecida, deputado Glauber. Estarecida com a covardia, estarecida com a truculência, estarecida com a hipocrisia, estarecida com o desrespeito com uma família enlutada. Então, eu quero começar o meu discurso de novo desejando a tia, deputada Sema Bonfim, em toda a minha solidariedade, frente ao assassinato do Diego. Ninguém sabe, ou só quem passou por ter um irmão arrancado, sabe dessa dor. Por favor, deputada. Então, eu vou começar com isso. Você tem a discussão do projeto. O senhor não deu ninguém que estava criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal em votação de outros projetos de resolução que não tratavam de descriminalização da maconha. O senhor não interrompeu nenhum parlamentar. Eu estou discutindo num projeto de resolução e o senhor está me interrompendo porque eu estou sendo solidária com um colega que teve o cunhado que foi assassinado pelas milícias atacado no plenário por sua posição política. Deputada, o Lida Autineu falou no tempo de liderança. Mas nos outros projetos de resolução... Mas nos outros projetos de resolução, por gentileza, deputada... Presidente Vasselar, que preside o trabalho, o senhor não é presidente, todo o plenário girou na crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma matéria tratando de descriminalização da maconha. Infelizmente, porque aqui, na verdade, é uma hipocrisia sem tamanho. É gente que, na prática, quer seguir essa lógica que só fortalece os narcotraficantes. Porque seguir com uma lógica da guerra às drogas que se transforma em guerra aos pobres significa o hiperencarceramento da juventude pobre e negra e, ao mesmo tempo, a criminalização do usuário só ajuda o narcotráfico. É muita demagogia. E passaram um plenário inteiro reclamando do Supremo Tribunal Federal que fez correto e muito bem em garantir a descriminalização do uso da maconha para posse pessoal separando o traficante de usuário para acabar com muita hipocrisia que existe por aí. Porque quando um jovem, preto, pobre, é pego com 3 gramas de maconha é rapidamente taxado como traficante. Agora, quando um avião pertencente ao tio de uma senadora que foi ministra do Bolsonaro é pego com 300 quilos de cocaína que eu nunca vi alguém ter nariz para consumir 300 quilos de uma droga tão pesada e violenta como cocaína não tem como não ser tráfico aí é um pio da extrema-direita. Aí é um silêncio inacreditável.